Ei amor, acorda amor Vamos conversar sobre nós dois Não devo deixar isto pra depois Eu ouvi você em sonho alguém chamar Não foi por mim que você chamou Já não sou eu quem lhe faz vibrar de amor Por isso precisamos conversar Senta aqui, não finge que ainda estar adormecida Vamos decidir as nossas vidas Tentar amenizar nosso sofrer Já percebi Que dormindo o seu sebrante é diferente Amando o outro é seu subconsciente Eu preferia não dormir e ter você Ei amor, acorda amor Não foi por mim que você chamou Já não sou eu quem lhe faz vibrar de amor Por isso precisamos conversar Senta aqui, não finge que ainda estar adormecida Vamos decidir as nossas vidas Tentar amenizar nosso sofrer Já percebi Que dormindo o seu sebrante é diferente Amando o outro é seu subconsciente Eu preferia não dormir e ter você Que dormindo o seu subconsciente O que é isso?